Tudo está a postos para mais uma corrida de touros em Becerril de la Sierra, uma pequena localidade na região de Madrid. O evento decorre sem grandes incidentes, apenas uns encontrões e hematomas. Mas nem sempre é assim. Em Espanha, este ano, pelo menos 13 pessoas perderam a vida em corridas de touros e noutras festividades. Os que defendem estes eventos populares dizem que fazem parte de uma longa tradição. O risco faz parte da festa e muitas pessoas também gostam desse risco. É a adrenalina que todos têm ao correr riscos à frente do touro. As festas populares com touros têm sido bastante criticadas por grupos de defesa dos direitos dos animais e o número crescente de pessoas questiona se deve ser mantido a uma tradição que por vezes pode causar a perda de vidas humanas. O governo espanhol tentou impedir um evento em Tordesilhas, defendendo a decisão com o crescente apoio aos direitos dos animais. Mas apesar das touradas terem diminuído em 40%, o número de festas populares com touros mantém-se inalterado, com mais de 15 mil eventos por ano. Estas festividades populares estão a tirar vidas humanas, bem como vidas animais. E a verdade é que praticamente não há controlo. A Espanha tem mostrado as preocupações para manter a tradição e ao mesmo tempo garantir a segurança das pessoas. Não devemos deixar de ter estas festividades populares que são celebradas há anos, mas precisamos de reforçar as medidas de segurança. Este ano, a corrida de Becerril de la Sierra foi transferida para um novo local, uma rua mais curta e mais larga para tentar minimizar acidentes, e com mais segurança para garantir que apenas os que estão aptos a correr se coloquem à frente dos touros.